Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Reginato, criador da Escola de Caligrafia e hoje eu vou te ensinar como escrever a letra A em três traços, pinceladas, movimentos, rebatidas Bora liberar a batida, DJ Mas antes disso, antes de a gente já pôr a mão na massa, deixa o like, se inscreve no canal Pega a sua ferramenta, a sua brush, a sua paralelo, a sua pena de bico, o que você tiver Mas hoje especificamente, hoje eu vou te ensinar a fazer a letra A com uma brush, tá bom? Vamos pôr na de cima e já vou fazer um adendo aqui Se você não assistiu esse vídeo, no qual eu falo da importância de escrever com calma e devagar Eu recomendo muito Estão falando que eu tenho para você clicar aqui para assistir esse vídeo Recomendo demais, para escrever bem, escreva devagar Mas vamos lá Gente, três traços para escrever a letra A Olha só, eu vou fazer o primeiro traço É esse aqui, acompanha comigo aqui Um Vou subir Vou até fazer fora Dois E vou fazer aqui Três Vocês vão falar Meu Deus, tipo, cara O que você está fazendo aí? Então, ó Vou tentar ser o mais didático possível Então, ó Esse é o primeiro traço Tá bom? Esse aqui, ó Foi o segundo traço Esse aqui, ó Foi o terceiro traço E aí a gente vai juntar cada pecinha dessa agora E, ó O um Dois Desceu Três Tá? Percebe que aqui está fragmentado, né? Se a gente agora quiser colocar de novo Esses traços aqui, ó Eles chamam Ductos Tá? Então, ó Um Dois Três Tá? Eu acho que ficou bem didático isso Mas Eu vou mostrar que se você Já está Você já não é tão iniciante Você já não é tão novo nesse mundo das letras Você pode fazer isso tudo Talvez num movimento só Presta atenção comigo aqui, ó Um 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 Por que que eu fiz isso tudo num movimento só? Porque é o seguinte As letras cursivas Elas tendem a ser cada vez mais dinâmicas Mais gestuais Mais corridas Vamos dizer assim E Quanto mais cursivo Você Menos tira A ferramenta do papel Tá? Então É Você não precisa levantar Você não precisa tirar Vocês perceberam isso? Eu vou fazer de novo aqui, ó Então, ó Eu não vou tirar a minha ferramenta do papel, ó Tá? Estava meio tortinha a folha aqui E óbvio, né? Se você quiser ir colocando mais velocidade Mais, né? Personalidade Ó, por exemplo Aqui foi uma leve, ó Percebe que eu deixei aberto aqui? O que você não pode fazer Que é um erro de alguns iniciantes É isso aqui, ó Gente Isso aqui você pegou a letra A E você Matou ela, assim Você pegou ela e apertou Isso aqui jamais será um A Isso aqui Tá muito mais perto De uma letra U Assim, ó Tá bom? Só que aqui, né? Você, na verdade Você tá deixando ela Mais aberta E aqui você, né? Você Fechou ela, né? Nesse vídeo você aprendeu Que é possível fazer De maneira bem fácil Bem didática A letra A Em três traços Mas Se você já tiver Um pouquinho mais de intimidade Você pode fazer Até em um único movimento Se inscreve no nosso canal Deixa seu like Comenta Manda pra crush Manda pro vô Manda pra tia Manda pro cachorrinho Boas letras Alma calma E eu te vejo No próximo vídeo No canal mais charmoso De caligrafia do Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau.